Oi Dineia, tudo bem? Olha só, eu estive ausente aí, como eu te falei, a mesa mexeu bastante comigo, me deixou refletindo muitas coisas. Tô te mandando esse áudio principalmente especial pra te dizer que meus exames deram excelentes e que hoje à tarde a doutora me liberou pra ficar só com uma medicação, então comemora aí comigo, tá? E assim, eu te convido pra continuar sendo a minha terapeuta. Como eu tenho a doutora como minha doutora, eu tenho você como a melhor terapeuta, tá bom? Um abraço. Legenda por Sônia Ruberti